Neste Natal, contamos a história do Bolo Rei e Bolo Rainha da Mercadona, cobertos de magia e tradição. Para dar aos nossos chefes um Bolo Rei e Bolo Rainha com melhor qualidade, trabalhamos desde 2019 com a Padaria Regional da Vermelha, fornecedor especialista na elaboração destes clássicos de Natal. Mais do que doces, são uma herança que atravessa gerações de mão em mão. Produzidos de forma artesanal, com os melhores ingredientes, moldados à mão e decorados com frutas cristalizadas ou apenas frutos secos, com todo o rigor, estes bolos garantem a sua essência única e autêntica. Não conseguimos decidir qual melhor, por isso, neste Natal, provos dois são irresistíveis. A CIDADE NO BRASIL